Música Perdão se eu pergunto, evita, mas conta pra mim Como se sente perdendo esta nova batalha Mas conta pra nós, nas ondas do rádio Tu és divina no ar Agora a atriz não decorou o papel As malas da derrota Chorar pela pátria Triste e derrotada Pelo próprio corpo Declaro então o amor da cinchila Que decido Que fez o povo se juntar a peron Não chores por mim, Argentina Eu não deixarei teus braços Mesmo de longe Mesmo cansada Sou argentina Serei pra sempre Já falei demais Já não tenho mais pra dizer aqui E quem olhar pra mim Bem nos olhos meus Verá que eu não Não fazia de così